Hey Butterflies, hoje eu vou disponibilizar nomes nunca vistos de hotel usando, são 7 nomes, mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir uma coisa pra vocês, eu queria pedir pra vocês verem lá seguir o Hey Butterflies, o nosso Instagram, tá com só 2 seguidores, se inscreve em hey com 2 y, ponto underline, ponto underline, ponto, e depois eu até faço, vocês pesquisem lá pra vocês irem lá seguir mais, o link tá na descrição, então eu vou precisar, ok? Segunda coisa que eu queria pedir pra vocês verem no meu último vídeo, eu gostei muito, foi muito legal, e vamos pro vídeo. Eu vou tá abrindo aqui o WhatsApp, Agora eu vou apertar em grupos, e no nosso grupo do, opa, no nosso grupo do canal. Bom, gente, primeiramente, aqui é a descrição, disponibilizando nomes que eu e hotelas nunca vistos, uma combinação de emojis. Aqui, eu coloquei um negócio de nomes e depois dos pontos, tomou um trabalhinho pra fazer, porque eu tive que pensar nos nomes e, assim, tem muito que eu tava no meu tempo, então, todo nome que eu pesquisava, tinha lá. Por isso que eu só separei 7, mas se eu tiver mais tempo, pra gravar esse vídeo, se vocês quiserem uma parte 2, eu posso liberar uns 20, por exemplo, ok? Se vocês quiserem. O primeiro nome a liberar, é que eu pesquisei em todo lugar, que não tem, é, hey baby girl, eu achei muito, assim, muito fofinho. Pesquisei agora, só pra vocês verem que não tem, eu queria pedir pra, antes de você pegar, você pesquisar no YouTube, se alguém já pegou o nome que eu disponibilizei, e se não, você coloca lá no seu canal. No YouTube. Agora, o próximo a ser liberado é, hey baby, eu também achei muito estético, muito fofinho, e muito original, né, já que não tem. Eu pensei lá em uma música que era não sei o que lady, eu não tô lembrando agora, e eu pensei, será que tem um rei lady no YouTube de hotel? Eu pensei que não, porque eu nunca tinha ouvido falar em nenhuma rei lady, e realmente, não tem nenhuma, tá, gente? Aqui, pra vocês verem, ok? Não tem nenhum rei lady, ok? O próximo nome pra ser liberado, vai ser o nome, hey little girl, eu também achei muito asterique, e não tem nenhum canto. Eu queria fazer um nome com little, porque eu achava muito fofinho, e eu fui pesquisando as coisas, e eu devia ter de colocar girl, porque eu achava que não tinha, sei lá, só achava que não tinha, pesquisei, e não tem. Ó, sem resultados, não tem nenhuma, hey little girl, ok? O próximo nome a ser liberado, é assim, eu queria fazer algum nome a ver com panda, porque eu adoro, todos os de paixão, e o meu animal preferido são pandas, e eu amo pandas. Então, eu fui pesquisando as coisas, tipo, tem muito nome com, hey, panda, hey pandinha, e etc. Tipo, eu fui pesquisando, 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 e finalmente eu achei, eu adicionei a palavra girl de novo, porque eu achava que não ia ter, e eu achei o nome, hey panda girl. Ok, ó. Eu achei muito fofinho, aqui pra vocês verem, que não tem nenhum, hey panda girl, ok? Agora eu vou revelar o próximo nome, gente, eu amei o próximo nome, porque eu adoro o Olaf, né, tipo, um personagem, tipo, um personagem, tipo, um melhor personagem lá. Tipo, sem Olaf, não sei a mesma coisa. Então, eu criei o nome, hey olas, ok? Hey olas, eu achei muito fofinho esse nome. Como vocês podem ver, não tem hey olas, tem o hey olas aqui, que eu acabei de achar, que só tem um vídeo, mas eu comprei. Na verdade, os únicos hey olas que tem, se eu comprei, são esses aqui, de esforçatura, só esse que eu achei. E todos os últimos, o último vídeo foi passado há um ou dois anos. Então, se for usar o nome hey olas, só o que você quiser, porque, tecnicamente não tem nenhum canal, mas eu disponibilizei o hey olas, porque não tem nenhum canal, nem que já foi usado esse nome hey olas, e se já foi usado, o canal foi realmente excluído. Então, eu coloquei hey olas, ok? O próximo nome, pra ser disponibilizado, vai ser, pra mim, eu sei qual é a coisa. Ah, eu achei isso, muito fofinho, inclusive, na parte da palavra fofinha, né? Minha análise é, rei fofinhas. Eu achei muito fofinho, muito mesmo. E também, bem asterico, e um ótimo nome, tipo, se eu perco essas coisas. Olá, fofinhas, sei lá, alguma coisa assim. Dá até pra eu chamar os seus inscritos de fofinhas, porque é tão fofinho perfeito. Eu amei, amei esse nome. Lembrando que é hey fofinhas com dois y. Se você não quiser usar, já que tem outro canal com hey fofinhas com só um y, tudo bem, mas eu coloquei com dois y. Ok, mas ainda tenho outros pra eu liberar pra vocês. Mas eu gostei muito desse aqui, e você pode colocar, tipo, um ponto de exclamação e um emoji também. E, finalmente, o último, que é meu preferido. Eu simplesmente amei de coração esse que mais, eu amei muito, 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 muito mesmo. Que é o hey fofinhas de neve. Meu Deus, que não fofinhas, até de tudo esse nome. Eu tô maravilhada com esse nome. Bom, como vocês podem ver, não tem nenhum hey fofinhas de neve. A única coisa parecida que tem é esse hey fofinhas de neve, que nunca postou nenhum vídeo. Mas o nosso hey fofinhas de neve eu achei muito frio, olha lá. Era só pra essa borboleta aqui ter ficado do lado do gostado, mas tudo bem. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, no próximo vídeo, eu ensino a vocês deixarem o WhatsApp desse jeito aqui. Que eu gosto muito. Enfim, ainda não sei, né? Mas por último, eu queria pedir de novo. O link tá aí na descrição. Então, aqui eu libero algumas letras asteric, banner de aço do canal, minas, tumblers e várias coisas. Então, eu queria tá pedindo pra vocês seguirem lá. A gente tá, por enquanto, com todos os seguidores. Inclusive, já criei um vídeo organizando o Instagram do canal. Não sei se você ainda... Eu ainda não postei o vídeo organizando o Insta do canal. Mas eu vou tá postando aí, é porque eu faço vídeo com antecedência, mas enfim. E hoje eu vou adicionar ao Instagram uma base de banner. Ok? Vamos lá ver. Gente, e esse foi o vídeo. Antes de você sair, por favor, eu tinha uma coisa pra fazer pra vocês. Pra vocês se inscreverem no canal, consomem que vocês não vai caber o nome inteiro aqui. Mas tudo bem? Comentar o que você achou do vídeo. Gente, talvez os comentários estejam desativados. Porque eu não sei porquê, mas o YouTube desativou meus comentários. Enfim. Eu realmente não sei porquê, gente. Foi mal. Deixem um like no vídeo. Compartilhem. Ativem as notificações. Gente, e esse foi o vídeo. Tchau. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.